Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo, não interessa mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama, viveu na lama também. Comendo da mesma comida, bebendo a mesma bebida, respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, achaste com o direito de querer me humilhar. Reboem agora os ritmos da festa brasileira. E que todas as vozes se unam em coro para receber o novo e brilhante elemento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Elja Gomes da Concheição. Falei, ih, sou eu. Falei, ih, sou eu. Falei, ih, sou eu.